Marcão fazendo a luva, Marcão com suas mãos de pedra, fazendo manopla com Denivaldo Soares. Marcão, mãos de marreta. O bicho tem um soco muito forte, rapaz. Se ele pegar um é derruba, você é louco. Gordinha Zica. Se alguém beber a vodka dele, tá perdido. Ele vai dar um cruzado e um swing. Esse é Marcão. Vamos lá. O iPhone é foda, né, mano? A câmera do bagulho é perfeita, hein, Aldo? Perfeito, né, velho? O iPhone é foda, mano? Olha, o bagulho é muito bom, velho. É forte. É, mas é muito caro também. Mas é muito caro também, né? O que é isso aí? iPhone. Ah, é foda. Muito caro, né, velho? A imagem dele é perfeita, né, velho? Muito perfeita. O Marcão também encaixa todos os golpes, né, Marcão? Mano, a porrada dele é dura, velho. Olha lá. O Marcão é forte, cara. Ele lembra o Roy Nelson. Boa. E o filho do Brasil. O cara tinha tudo bom, sim. Roy Nelson. Eu vou falar o trabalho de Roy Nelson. Puto, o Gordinha Zica, hein, meu? Mão de marrita, hein, velho? Você viu que o Cigano falou que foi uma luta mais difícil que ele lutou? Foi, porque agora foi, né? Depois que ele foi muito caro aí, mas... Antes era a luta mais difícil que ele tinha lutado. Mas pro cara ele perdeu feio, né, cara, agora? Perdeu, cara. Muito feio. Acho que ele só tem box.